Uma triste ovelha, longe do abismo vagava Porém estava enferma e muito desanimada A mim tem tremendo de frio, correndo muitos perigos Perdida pelo deserto, sem encontrar o abrigo Perdida pelo deserto, sem encontrar o abrigo Eu era o bem-a perdida, que o pastor saiu a procurar Quando achou-me em rã, ao redio fez-me retornar Eu era o bem-a perdida, que o pastor saiu a procurar Quando achou-me em rã, ao redio fez-me retornar Contando todas as ovelhas, o pastor triste show Só tinha noventa e nove, e uma se extraviou Logo saiu a procura, dessa ovelha perdida Levou o azeite consigo, pra curar suas feridas Levou o azeite consigo, pra curar suas feridas Eu era o bem-a perdida, que o pastor saiu a procurar Quando achou-me em rã, ao redio fez-me retornar Eu era o bem-a perdida, que o pastor saiu a procurar Quando achou-me em rã, ao redio fez-me retornar Eu era o bem-a perdida Eu era o bem-a perdida, que o pastor saiu a procurar Quando achou-me em rã, ao redio fez-me retornar Eu era o bem-a perdida, que o pastor saiu a procurar Quando achou-me em rã, ao redio fez-me retornar Contando todas as ovelhas, o pastor triste chorou Só tinha noventa e nove, e uma se extraviou Logo saiu a procura, dessa ovelha perdida Eu era o bem-a perdida, que o pastor saiu a procurar Quando achou-me em rã, ao redio fez-me retornar Eu era o bem-a perdida, que o pastor saiu a procurar Quando achou-me em rã, ao redio fez-me retornar Eu era o bem-a perdida, que o pastor saiu a procurar